Se Arruma Quando o dia clarear Você vai pedir de novo e eu vou forte na pressão Até a perna vou brigar Quando o dia clarear Vai ser tudo diferente Você vai ficar contente sem ter o que reclamar Quando o dia clarear Então tô fazendo de novo Eu te pego e pego a fogo até o dia clarear Deixou 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 saudade Foi tanto carinho, amor de verdade Deixou 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 saudade Agora querendo fugir é maldade Não sei porquê Agiu assim Cadê você? Sumiu de mim Ó meu amor Não é o fim Eu sei você é tão ruim Tanto prazer Virou paixão Vem ser feliz Não diga não Deixa rolar A emoção Te quer tão bem Meu coração Eu não sei porquê Ela faz assim Vira minha cabeça Eu não sei fingir Eu não sei porquê Só ela não vê Que o meu sentimento ainda está preso a você Bora! Eu não sei porquê Ela faz assim Vira minha cabeça Eu não sei fingir Eu não sei porquê Só ela não vê Meu sentimento ainda está preso a você Bora! 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 Deixa eu saudade Muita saudade Show de bola